Eu, na verdade, digo a esses especialistas, eu não conheço eles, não sei quem é o nome deles, são teóricos. Eu só tenho 24 anos de prática na atividade policial. Por onde eu fui, eu fui pacificador. Eu sou o único policial hoje de Goiás que tem um curso de repressão ao crime urbano. Como que as pessoas podem dizer que não resolve, que é unicamente ostensivo, se nunca se experimentou. E vou dizer para vocês, eu fico feliz que alguns candidatos diziam que segurança pública não era um papel do município. Estão mudando de opinião. Passaram a dizer que vão criar a Secretaria de Segurança Municipal. Um outro candidato disse que é atribuição exclusivamente do Estado e da União. Mas ele mesmo, no mandato dele, ele fez a lei orgânica do município. E se você ler a lei orgânica, Andréia, você vai ver lá no artigo 3º, que diz que cabe ao município. A lei orgânica do município de Goiânia cabe ao município dar segurança, é direito à vida. Olha, eu não entendi. Esse candidato não leu a lei orgânica que ele fez? Então isso é vergonhoso. As pessoas falarem daquilo que não conhecem. Eu não posso falar de construção civil porque eu não sou engenheiro nem pedreiro. Mas de segurança pública, me desculpem. As pessoas, isto é minha praia. E eu fui eleito o deputado federal melhor avaliado, mais votado da história de Goiânia e de Goiás por essa especialidade.